Então hoje a gente vai dar uma mergulhada em aspectos tecnológicos e eu vou falar especificamente sobre objetos de aprendizagem, que foi um dos temas que eu dediquei um bom tempo da minha pesquisa, estudando, trabalhando em cima disso, porque eu vou mostrar para vocês que eles têm um papel importante, eu considero que eles têm um papel importante nessa parte de educação e tecnologia. Então, na verdade, eu vou tentar dar uma visão ampla, aqui faltou um item, mas mostrando duas modalidades do que a gente está chamando de objeto de aprendizagem para vocês entenderem o que é. Depois eu vou falar sobre o que eu chamo de objetos de aprendizagem e eu vou falar sobre padrões de interoperabilidade. Bom, então o nosso problema central qual é? O problema central é o seguinte, que é uma das coisas que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão construindo um artefato, que pode ser um jogo, pode ser texto, pode ser conteúdo, pode ser conteúdo, pode ser qualquer coisa, que vai ser consumido por alguém que vai aprender alguma coisa, tá certo? E na verdade, não só vocês, eu acho que eu vou fechar essa porta. Ela está aberta porque... Tem a outra ali no fundo, que dá para fechar. Mas, aí, está vendo que nessa sala, tem só o else e o vander, pode ser que a gente fechou a porta. É uma versão Não tem como tá Não tem como tá Não tem como tá É tipo É tipo É tipo É tipo Ou de Ah não Eu vi a rata Tá saindo gente Tem um vento aqui Defeito não vai dar certo Se continuar o barulho eu vou ter que fechar a porta gente Vamos lá Então Uma das coisas que a gente Trabalha Quando fala sobre o direito de aprendizagem É que Vocês por exemplo Estão propondo coisas Interessantes, soluções Para as pessoas Estudarem ou aprenderem alguma coisa E Algumas pessoas Imaginam que Tem que ter por trás Desse software Ou seja lá do que vocês estão propondo Uma grande corporação Uma grande empresa Que vai investir um grande capital Para desenvolver um negócio Para ser Distribuído Tá certo? Mas no mundo real O que acontece É que a gente tem uma quantidade gigantesca De pequenos autores Que produzem coisas Certo? Então a gente tem gente Que vai lá Tem um cara que fabrica um negócio Tem um cara que faz outro negócio Então a gente tem aí Um arsenal de pessoas Que fabricam pequenas coisinhas Né? E essas pequenas coisinhas Elas Acabam Se perdendo E por que que elas Acabam se perdendo? Porque na verdade Por exemplo Você vai fazer um jogo Você quer fazer alguma coisa educativa E essa coisa educativa Que você quer fazer Você precisa que a pessoa se cadastre Tá? Esse que é o lugar da pessoa E as vezes Se você fez uma coisa que Vai ter uma Uma parte de aprendizagem Você precisa de um sistema de avaliação Então Se você sempre pensa Em cada pedaço Ou cada parte De forma isolada De forma individualizada O que acaba acontecendo É que É Você tem que fazer um esforço enorme Para aquele seu negócio Ele ser completo E funcionar sozinho Né? Então É No mundo real Acontece muito o seguinte Muitas pessoas Espalhadas por aí Professores É Gente de todo lado Produz coisas interessantes Faz coisas bacanas Seja do ponto de vista De conteúdo Então tem gente que desenvolve conteúdo Seja do ponto de vista De software Tem gente que escreve programas Para fazer coisas interessantes Só que esses caras Eles nunca vão ter tração suficiente Vão ter capacidade suficiente Para fazer com que isso que eles produziram Chegue na mão Da grande massa Ah Ele às vezes Não consegue empacotar isso direitinho Com software Ele não consegue Não é? É difícil Então Vários pesquisadores Começaram a pensar o seguinte Será que a gente consegue Fazer um padrão Não é? Onde A gente consiga produzir coisas digitais E essas coisas Elas consigam se interligar A gente consiga A gente consiga Reusar coisas Eu consiga pegar O negócio que o cara fez E adaptar para o meu contexto Eu consigo pegar Um cara que fez Um questionário Outro cara que fez Um negócio de conteúdo Outro cara que fez um vídeo E eu combino essas coisas Para fazer a minha aula Então Eles começaram a pensar Nessas possibilidades Não é? Então Vamos ver O que as pessoas começaram a pensar Do ponto de vista Do conteúdo Pessoas que fazem conteúdo O que elas têm pensado Por aí afora Então Tem um grupo Que lançou O princípio Do que eles chamam de Open Educational Resource A ideia é Eu faço um conteúdo Que tem Capacidade educativa E isso vai ficar aberto E as pessoas vão poder usar isso De alguma maneira Eles falaram o seguinte Imagine Quando a gente pensa Que a gente tem uma educação Baseada em livros didáticos Tá? Primeiro Os livros didáticos Tem alto custo Eles realmente são caros Acesso limitado Então Geralmente Os livros são vendidos Porque são produzidos Por uma editora Porque não sei o que tratar Então você tem todo um processo Que limita acesso A conteúdo de qualidade A natureza deles É estática Então até você virar De uma edição pra outra Que um editor lá Um camaradinha Faça uma nova versão Então Isso Foi muito Essa Essa Limitação De alguma coisa Que é produzida De forma centralizada E foi descentralizada Foi muito bem sucedida Num contexto Alguém consegue imaginar Onde Onde tem uma prova De alguma coisa Que foi muito bem sucedida Porque as pessoas achavam Que tinham que fazer De forma centralizada Controle de proveniência Não sei o que E Deu certo Você distribuir Fazer várias pessoas Produzirem Colaborativamente Que tipo de conteúdo Vocês conhecem na internet Que várias pessoas Produzem colaborativamente Equipédia Então Equipédia Como é que se fazia Caio Fizia todo mundo no mesmo tempo Não Não A minha não A sua não É Porque Como é que Se pensava enciclopédia Antigamente Se pensava enciclopédia Tinha que ter um grupo ali Restrito Especializado Que fazia aquele negócio Ta 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 PPP Eu me lembro A primeira vez Que eu vi o cara Sobre a Wikipedia Foi antes dela Realmente se tornar Uma coisa popular Porque A geração de vocês Põe bem Já existe Todo mundo usa E não viram isso Da certa Eu vi o cara falando E disse Cara Isso não vai dar certo Não vai dar certo Mas é interessante Como você de repente Você A Wikipedia Ela não é só Uma coisa feita coletivamente Ela é dinâmica Ela está sempre atualizada Porque muita gente Mete a mão naquilo ali Claro Ela tem todo um sistema por trás De proveniência De controle de qualidade Que aliás Poderia ser estudado Por algum de vocês Para fazer o controle de qualidade Foram vocês que estavam por causa de qualidade Não Quem é que estava fazendo a diabetes Era vocês né Qual é a qualidade Vocês Então Como é que é Você sabe como é que funciona o sistema de qualidade da Wikipedia Não 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 Tem Tem Esse artigo não cita fontes confiáveis É É É A Wikipedia Ela tem um sistema bastante rigoroso de controle Ela tem editores Pessoas que são habilitadas a São chamadas editores Tá certo Eles Leem Analisam Coisas Tá certo Eles tem autorização de De Por exemplo Ajustar textos Cortar coisas É Voltar Para versões anteriores Quando não acontece pichação Porque isso é bem comum na Wikipedia né O cara chega lá e escreve um monte de bobagem Então E os conteúdos Eles têm Eles recebem É Estrelas de certificação De qualidade Tem todo um sistema Depois procurem saber O sistema de qualidade da Wikipedia É bem rigoroso assim Ele Funciona bem Né É O conteúdo educacional Quem é que diz que não acha? Um professor nosso Hã? Um professor nosso Hã? Não Quando Apareceu assim O Wikipedia Em 2017 E Nossa É como se Tivesse vendo o diabo na cruz Assim O Wikipedia É Porque Ele não tem critério Mesmo que seja mais fácil De entender Como a frase do Wikipedia É Na verdade o que a gente fala No caso da Wikipedia Quando você vai citar em trabalho Acadêmico Que é o caso de vocês É que a Wikipedia é um ponto de partida E não um ponto de chegada Certo? A partir dela Mas Dado o sistema que é feito Que são feitas as coisas na academia Onde você tem que comprovar a proveniência da informação Aí é importante você parta da Wikipedia Mas você sempre comprove a proveniência da informação Porque apesar da Wikipedia ter um sistema de controle de qualidade No sistema acadêmico se você não determina qual é a proveniência Você não tem como saber como aquilo ali foi qualificado Inclusive porque na Wikipedia Cada artigo tem notas diferentes Tem coisas diferentes Então Depende Mas Em geral Os testes que foram feitos inclusive Já tiveram várias pesquisas comparando a Wikipedia com outras reciclopédias E eles mostram que a qualidade é muito boa do conteúdo da Wikipedia Mas é claro A maioria dos professores não aceita A comunidade acadêmica em geral não aceita a Wikipedia como referência final Para alguma coisa Porque na verdade é um monte de gente que fez E você não sabe quem é a Raquel responsável por aquela informação Essa pesquisa que fizeram não é só para Para língua inglesa ou para qualquer língua? Eu acho que foi só língua inglesa mas eu não tenho certeza Eu tenho muito tempo para ver essa pesquisa Mas eu queria que seja língua inglesa Porque na verdade também é difícil você ter acesso à biblioteca A enciclopédia digital que não seria em inglês né A enciclopédia digital em português é muito difícil né A não ser a Wikipedia Já em inglês tem enciclopédias digitais Aí é mais fácil você fazer análise, comparação Bom E a outra questão é que os livros idáticos Eles realmente tem baixa qualidade Porque no fundo ali acabam sendo a visão de uma única pessoa Geralmente que é o autor do livro Dentro de um tempo limitado Uma perspectiva limitada É... É... Então... É... Eles começaram então... Os autores que começaram a falar de Open Educational Resource Começaram a pensar naquele mesmo princípio É... Por exemplo, o que tem por trás da Wikipedia É se você... Estendesse isso para material educacional né A própria Wikipedia agora tem projetos tipo Wikibox né Que são mais ou menos nessa mesma linha né Então... Seriam conteúdos que você pudesse ter uma certa liberdade Que você pudesse... Então o material fosse livre e disponível Você tivesse versão impressa de baixo custo Adaptado para vários backgrounds e estilos de aprendizagem Que você pudesse ter coisa interativa e imersiva Então note que aqui a gente já está se diferenciando um pouco Da Wikipedia Porque eu não estou pensando só em texto com imagens Tá certo? Mas eu estou pensando em coisas que possam ser interativas Em coisas como vocês estão pensando aqui Em aplicativos, coisas diferentes Que possa ser traduzido em muitas línguas Que possa ser continuamente atualizado e corrigido E que você nunca tenha a edição esgotada Então... É... Bom... Eles... Imaginaram que outro Open Educational Resource Seriam laboratórios virtuais Não sei se vocês já ouviram falar de laboratórios virtuais Que são laboratórios que você consegue o mesmo equipamento Compartilhar por várias pessoas virtualmente Né... Por exemplo... Tem um site chamado Cells Alive Que eles tem microscópios Né... E aí eu não sei se eles continuam fazendo isso Mas todo dia eles colocavam uma lâmina lá Que tinha, por exemplo, multiplicação de bactérias E aí você via online Um microscópio que estava ali naquela hora acontecendo Certo? E aí tem alguns casos de laboratório virtual Que você consegue inclusive manusear o equipamento Claro, tem em Mids, tem várias coisas Mas essa é a proposta Uma das experiências que eu mais gosto É esse projeto que começou com o nome de CNX E virou OpenStacks Então esse é um projeto É... Eu tenho algumas imagens Mais antigas Mas eu vou pegar umas mais novas Que estão aqui no meu diretório Que... Eu organizei Pra mostrar pra vocês Então... Essa... Esse é o... Na verdade eu posso... Eu tenho internet Ah, agora eu tenho internet Então eu posso abrir... Eu posso abrir eles No navegador Ao invés de ficar abrindo As coisas que eu baixei Então se vocês entrarem no site deles Né? E eles tem a... Vamos dizer assim Como é que eu chamaria? Eles tem a... Não é sponsor É o curadoria Né? Eles tem a curadoria Eu não sei se a internet está funcionando ou não Na Universidade de Rice Está vendo aqui? Então... Bom... Eu vou abrir nos PDFs Enquanto que a máquina decide se ela funciona ou não Então se você entrar no site deles Tá? Vocês vão... Ah, agora entrou Vocês vão ver que tem livros Tá certo? Por exemplo, tem um livro de biologia Que você pode acessar online Certo? Então você vai entrar no livro de biologia Aí você entrou no livro de biologia Ele vai abrir Aqui O livro de biologia Tá? Aí... Tá lá Capítulo 1 Introdução Certo? Bom... O contraste novamente Nossa... Eu não sei o que está acontecendo com esse produtor Eu tentei configurar ele, mas Tem que ter alguma forma de dar reset Esse mundo Então aqui Ele começa um texto sobre biologia Então se você clicar aqui à esquerda Nesse menu à esquerda Ele vai te mostrar o menu Certo? E mostrando o menu Você tem vários itens sobre itens aqui E aí você tem a célula, por exemplo Estrutura da célula Que é esse item aqui Tá? Aí você pode clicar aqui em introdução Certo? Ele vai trazer um novo conteúdo Aí você diz assim... Bom... Até agora eu não estou vendo nada de... A não ser que é um conteúdo web e tal Bacanão Mas eu estou vendo uma coisa que eu já conheço mais ou menos Né? Esse aqui tem imagens que vocês estão vendo De microscópio Mas você também pode ver Em alguns casos Às vezes tem vídeo Se você quiser Ou pode ter outras coisas aqui Células eucarióticas Tem tabelas Imagens Certo? Tem... Às vezes... Fala do citoplasma, tá vendo? E... Às vezes... Ó... Ó... Deixa eu me lembrar onde foi que eu cliquei Tá... Aqui... Eles tem questões, tá vendo? Eles tem um questionariozinho Que eles fazem questões Perguntam coisas pra você Legal... Aí vocês dizem... Bom... Até agora... Talvez até na Wikipedia eu conseguisse encontrar esse material O que que tem de diferente? O que tem de diferente é a forma como isso foi feito Certo? Então vamos ver como isso aqui foi produzido Eles tem... É... Nesse... Stacks Eles tem uma parte Aqui em cima Que eles chamam de autor Certo? Produzir alguma coisa Certo? Por exemplo... Ah, eu quero... Eu sou um cara que eu entendo de célula Né? Então eu quero... Eu quero produzir algum conteúdo Falando de célula porque eu entendo desse assunto Certo? Bom... E... Como ele tá meio instável aqui Eu vou abrir as imagens que eu tenho Então se você abrir aqui o modo autor Você vai alcançar uma tela mais ou menos como essa aqui, ó Certo? E o que que tem de interessante nessa tela? Certo? Aqui é onde são criados os módulos Tá? Então... Como é que funciona essa criação dos módulos aqui? E aqui, por exemplo, não tá indo Deixa eu ver de novo Vamos lá É... As pessoas podem escrever coisas como chamam-se módulos Tá vendo? Por exemplo, eu coloquei aqui Eu quero ver o que foi escrito sobre células procarióticas Aí os caras escrevem módulos Que são... O que que é um módulo? Um módulo é uma unidade É... Onde, por exemplo, célula procariótica Eu vou abrir aqui pra vocês... Pra vocês verem o módulo O módulo é uma unidade assim, ó É uma unidade que o autor considera como sendo completa Pra falar sobre um certo assunto Tá certo? O tamanho dessa unidade Ela pode variar Porque vai variar com o assunto Mas o ideal É que você tente fazer o menor possível Depois eu vou mostrar porque é importante fazer pequeno Porque depois você pode combinar Pode juntar as coisas, certo? Então... É... E depois você pode juntar os módulos em coleções O que que são coleções? Coleções que são essa outra coisa aqui É uma parte onde você diz assim Bom... Tá... Agora ele abriu aqui a interface, tá vendo? Ele abriu inclusive no negócio que eu já tava, ó Células eucarióticas Isso aqui é uma coleção Ele abriu, tá vendo? O que que vem a ser uma coleção? Uma coleção é... Eu posso pegar módulos De... Meus ou de outras pessoas Certo? Então eu posso chegar Pegar módulo de um Pegar módulo de outro E eu posso combinar E criar uma estrutura de índice Aqui à esquerda Tá... E posso criar meu próprio material Então, por exemplo, eu gosto da definição de célula de não sei quem Eu gosto da parte da explicação Da... Da estrutura interna das células de não sei quem Aí eu posso ir pegando essas coisas E posso ir nesse software combinando elas Tá... E aí... Fazendo isso Eu me torno capaz de... É... Publicar... Materiais... Que vão ser... Na verdade... Combinações de... Materiais de outras pessoas Né... Partes podem ser minhas Partes podem ser de outras pessoas Então esse cara, ele criou um método E... Esse método parece que tá sendo bem sucedido Porque se vocês olharem... Os livros que tem lá, né... O tanto de livros que tem lá... Até... Me parece que é um projeto que tá sendo bem sucedido, né... Quando se vê o tanto de livros que eles conseguiram fazer E na verdade você pode pegar um livro desse e adaptar ele Customizar, especializar Eu posso pegar um livro que foi feito de biologia e dizer assim Ah, eu quero fazer um livro de biologia Adaptado pra... O Brasil, por exemplo E aí eu posso... Mudar esse livro, né... Então, essa é uma forma de... Usar conteúdo, né... Aqui, ó... Os livros... É que ele tá lento pra carregar as coisas Pelo PDF dá pra ver Pelo tanto de livros que o cara tem Você consegue ver... É... Ah, não... Esse aqui é outra cor Tá... Então, OpenStacks... Aqui... Pelo tanto de livros que eles fizeram... Né... Você consegue ver que eles... Estão conseguindo fazer uma coisa interessante bem sucedida Tá... Aí tem uma sacada interessante que é o seguinte... Legal... Eu gostei do livro de biologia, tá... Achei o livro de biologia bacanão... É... Só que eu quero levar ele... É... Eu quero levar ele pra minha cidade... Ou eu quero colocar ele no meu ambiente... Para as pessoas poderem usar esse livro... Ou eu quero pegar ele e quero fazer alguma coisa com ele... Como é que eu me aproprio disso? Certo... Então... Aqui embaixo... Tem uma opção... Que você pode fazer download... Certo... E você pode fazer o download... Se você quiser do livro em PDF... Tá... Aí ele vai... Reformatar o livro... E trazer o livro em PDF... Eu... Eu acabei não baixando... O livro em PDF... Eu vou ver se ele consegue baixar aqui... Pra mostrar pra vocês... Aí eu vou fazer uma pergunta básica... Que é o seguinte... Como é que vocês acham... Que ele conseguiu... É... Como é que vocês acham que ele conseguiu... Pegar o mesmo conteúdo... Apresentar... Em HTML... E gerar PDF... E vocês vão ver que o PDF... Ele tá formatado pra PDF... Tá todo organizado bonitinho... Tem todo um outro visual... Como é que vocês acham que ele fez isso? É que eu já entendo de HTML... Eu não sei se eu posso responder... Pode... De certa forma é bem simples na verdade... Porque ele pega pela página HTML... Daí ele troca o CSS... Que estaria configurado pro site... Ele troca o CSS... Pro PDF... E pronto... É... Você acha que é simples assim? É... Ele mantém a página HTML... Ele troca o CSS dele... E pronto... Eu já tenho um documento... É... Isso... Todo mundo sabe o que é trocar um CSS? Não... A maioria não tem ideia do que é trocar um CSS... Não... Tá... Ou o que é um CSS... É por isso que eu perguntei pra vocês... Se vocês sabem HTML... E a gente vai entrar nisso daqui a pouco... A gente vai... Tem uma parte que eu vou mostrar pra vocês sobre... Exatamente isso... Sobre essa questão do CSS... Mas... O que ela falou... É o que a gente chama de separação conteúdo estilo... O que é separação conteúdo estilo? Tem padrões... Principalmente padrão na web... Em que você se torna capaz... Ó... Olha ele em PDF... Olha isso aqui em PDF... Como é que ficou... Tá vendo? Isso aqui é em PDF... Não é uma impressão... Ele não imprimiu... A página... Ele não imprimiu a página... Ele gerou um material... Formatado... Para... Leitura... Como material impresso... Tá certo? Ele não... Ele não... Reescreveu... Então... Como ele fez isso... Bom... Tem uma área... Que eu vou fazer depois de uma apresentação breve pra vocês... Chamada... Single sourcing... O que quer dizer single sourcing? Quer dizer que o texto... Ele foi escrito só uma vez... Eu não faço um texto para web... E um texto para PDF... Não é assim... Tá certo? Eu tenho um texto só... Tá? Como é que eu pego esse texto... E eu transformo de duas formas... Eu faço isso... É... Dando semântica... Ao estilo... O que eu chamo de semântica? Por exemplo... Quando eu escrevo texto... Vocês estão vendo que isso aqui é um título... Né? E isso aqui é um subtítulo... Tá? Bom... Quando eu escrevo texto... Ao invés de dizer... A fonte de letra... Ou dizer tal... Eu vou dizer que isso é um título... Tá? E eu vou dizer que isso aqui é um subtítulo... Então eu uso semântica... Eu escrevo texto... E só uso... E só digo o que é cada parte... Tá? Isso dá liberdade para a máquina de... Na hora que isso... For gerado para... HTML... Para web... Tá? Ele vai aplicar um conjunto de estilos... Que é compatível com... O navegador web... Tá certo? Eu estou aqui falando... Mas eu não sei se vocês conseguem ver... Vocês estão conseguindo ver bem aqui, né? PDF dá para ver um pouco melhor, né? Na hora que você gerou para o PDF... Ele vai pegar todos esses elementos... Que você descreveu semanticamente... E vai adaptar para o PDF... Tá? A fonte é a mesma... Só que você gera... Resultados diferentes... Tá certo? Acompanharam aí? A ideia? Tá... Ok... Então... O bacana desses caras... É que eles conseguem realmente... Né? Produzir material... Ah... Eu posso também fazer um download... Do pacote deles... O que é um download do pacote? Você pode chegar aqui... Você está vendo que ele faz um zip... Né? Eu já fiz o download desse zip... É esse cara aqui, ó... Vamos ver o que tem dentro dele... Bom... Tem um monte de pasta... Tá vendo? Aqui tem... Um... Collection XML... Alguém sabe aqui o que é XML? Levanta a mão quem sabe o que é XML... Pouca gente... Eu vou ter que falar sobre isso também... Bom... E aqui dentro... Vocês tem... Os HTML... Do conteúdo que vocês estão vendo... Tá? Bom... Tá... Legal... Eu consigo empacotar... Consigo baixar... Né? Mas... Eu vou mostrar pra vocês... Uma coisa mais sofisticada... Então... Esse aqui é o que eles fizeram... Essa ideia é muito boa... Tá? Agora... Vamos falar sobre o OpenCourseWare... Qual a ideia do OpenCourseWare? A ideia do OpenCourseWare é o seguinte... Eu quero... Pegar um curso inteiro... Questionário... É... Estrutura do curso... Tudo... Bonitinho... E quero pegar esse cara... E quero... Compartilhar isso... Então... É... Ele quer... Justamente fazer a publicação livre... E aberta de materiais educacionais... Né? Organizados como cursos... É... Bom... Esse mais de 200 instituições... Tá desatualizado... Tá? Eu tinha que ter atualizado esse número... Esse slide é bem antigo... Então... Hoje em dia... Deve ter milhares... De instituições que estão aderindo... Tá? Aqui no Brasil... Na época... A Fundação Getúlio Varga... E a Universidade Federal de Juiz de Fora... Tinham aderido a isso... Mas o mais famoso... É o... MIT OpenCourseWare... Quem é que sabe aqui o que é o MIT? Conhece o MIT? Quem conhece o MIT? Né? Né? Devia ser todo mundo, né? Todo mundo conhece o MIT? Né? 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 OpenCourseWare do MIT... Vamos ver se a rede... Funciona bem aqui agora... Tá? Bom... É OCW... MIT.edu... Então ele vai entrar no MIT OpenCourseWare... Tá certo? Vocês querem curso de que? Fala aí... Tá... Vamos ver se tem... Não... Pode ser que tenha... É... Não tenho... Convocation Studies... Fine Courses... Tá? Aí... Aqui ele pode... Você pode ir por departamento... Teaching Material... Instructional Approach... Pode ser por... Traduzidos... Tá vendo? Vamos tentar departamento... Bom... É... Vamos ver... É... O MIT... Aqui... Pronto... Humanidades, Artes e Social Sciences... Vamos ver... Antropologia... Comparative Media Studies Writing... Será que isso serve? Isso é aprovado... Hã? Sim... Isso é o mais próximo que a gente conseguiu chegar, né? É... Então... Vamos lá... Vamos entrar nesse cara aqui... Aí... Aqui... Vamos ver o que que tem... É... 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 Eu acho que é bem mais na parte de escrita, né? Mas vamos pegar... Consumer Culture... É uma... É um tipo de coisa que talvez vocês estudassem aqui... Ou não... Não, né? Sim... 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 Olha lá... E ai... Você dá um View Course... Ai... Ele vai entrar pra você no curso... Certo? E ai... Cê tem aqui, né? É... Uma promoção do AVG, não, não é isso, isso não tem nada a ver, tá? Então aí aqui você tem os dados do curso, aí você tem o syllabus, que seria o roteiro, né, do curso. E aí cada professor, você tá vendo aqui, é como se fosse o plano, né? Aí depois você pode ter o calendário, quer dizer, das aulas, o que vai ter cada aula. Nesse curso aqui, eles não colocaram, mas os professores podem colocar links, inclusive pra você baixar material, slides da aula, podem tá aqui, tá? Leituras, novamente, o professor pode dar só links, mas ele também pode colocar material disponível pra você ler, né, tarefas, aí tarefas que você vai fazer. Aí vocês estão, ó, legal, ó, tem tarefas, tem PDFs aqui das tarefas que você tem que fazer, tá vendo? Esse curso aqui não tem muita coisa, então não tá dos mais interessantes, certo? Mas, tá, vamos tentar ver um curso que tenha mais coisas, vai, pra ficar mais interessante. Vamos ver se tem um que tenha mais... Sair na doida assim, geralmente é... Então a gente pode pegar, talvez, documentário, photography and photojournalism. Vamos ver esse cara aqui. Ué, não tem nada aqui? Será que é bug? Ué. Acho que aquele ali tá bugado. Vamos pegar uma coisa mais... Poesia digital. Ó, introdução a estudos de videogames, ou introdução a estudos de mídia. Ah, acho que tá meio bugado, ah não, agora veio. Introdução a estudos de mídia, vamos ver se tem material aqui. Syllabus. Vamos ver se tem coisa. Não, calendar and readings. Vamos ver se tem coisa. Interessante. Não, ele só fala pra comprar coisas aqui. Tá. Deixa eu pegar um que eu sei. Não vai ser nada de vocês, mas deixa eu pegar um que eu sei que tem coisa, certo? Se vocês vieram aqui nos most visited, vocês vão achar coisa que tem bastante gente que vai. Tá vendo? Por exemplo, tem um aqui sobre estatística. Certo? Cadê o de estatística? Alguém tá vendo aí estatística? Eu acho que ele tá meio lento pra carregar as coisas. Deixa eu ver se eu clicar aqui se ele vem. Não, não veio. Ele tá com alguma coisa que ele não tá carregando na hora do curso. Eu não sei se tem algum problema na rede. Agora. Então aqui, vocês estão vendo o curso de estatística. E aqui tem bastante coisa. Por exemplo, aqui tem bastante material pra ler. Tá vendo? Os slides das aulas estão todos aqui. Tá certo? Aqui, na verdade, são leituras. Depois tem os slides das aulas. Por exemplo. Então aqui, ó. Tá vendo? Bom. Eu também consigo baixar esse curso. Por exemplo. Tá aqui o curso, ó. É esse aqui. Eu consigo baixar esse curso. Certo? Mas tem uma diferença. Certo? E a diferença, eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, como eu só sei o caminho indireto, eu vou por aqui. Eu vou entrar no Moodle. Que eu não tô usando, né? Mas eu vou entrar no Moodle da disciplina de vocês. Tá? Pra mostrar pra vocês uma coisa. Pra mostrar pra vocês uma coisa. Só que esse pacote, ele segue um padrão. Ele não é qualquer pacote. Ele segue um padrão específico. Então, deixa eu entrar no curso de vocês. Educação e tecnologia. E eu vou chegar aqui. Vou ativar a edição do Moodle. E vou dizer pra ele aqui, olha. Eu quero adicionar uma atividade ao recurso. Aí eu vou dizer pra ele. O que eu quero adicionar é o conteúdo do pacote MS. Tá vendo? É esse cara aqui. O que vem a ser isso? A gente vai ver isso agora. Então. Curso de estatística do MIT. Ok. Arquivo do pacote. Aí ele vai abrir aqui um negócio. Deveria abrir pelo menos, né? Onde eu posso aqui, certo? Escolher um arquivo. E. Eu vou mandar aquele arquivo que eu baixei aqui. Tá certo? Eu vou pegar aquele arquivo que eu fiz download. Vou mandar pra lá. Tá? E vou. Aqui, ó. Spring. 2014. E enviar esse arquivo. Tá? Então esse arquivo tá indo pro servidor. Como eu acho que esse processo vai demorar. Enquanto ele tá fazendo isso. Eu vou seguir adiante. No curso. Mas o que ele vai conseguir fazer, que eu vou mostrar pra vocês. É que o curso, exatamente como está lá no MIT, com toda estrutura, eu vou conseguir trazer ele todo pro Moodle. Aí você diz assim, mas André, esse aqui também é um zip, né? Ele é um zip que dentro dele tem a estrutura do curso, certo? Só que ele tem um cara a mais, que é esse IMS Manifest. Tá? E a gente vai ver sobre ele agora. Bom. Então ele tá aqui dentro. É... Isso aqui é sobre MIT e tal. Muito bem. Pulando em space eu vou pular. Quais são os problemas que a gente tem com essa abordagem que eu acabei de mostrar? A gente tem uma tecnologia fragmentada. Ou seja, as coisas, elas estão espalhadas, fragmentadas de formas diferentes. Você não tem um padrão pras coisas, né? Tipo assim, vamos supor que eu quisesse botar tudo dentro do mesmo padrão e distribuir pra que as pessoas pudessem reusar. Eu não tenho padrão pra fazer isso. Tá certo? Eu tenho fragmentação da propriedade intelectual e da qualidade. Tá? Bom. Antes de entrar na... Eu vou pular essa perspectiva do software pra falar dela depois. Porque eu quero mostrar uma parte que vai ser importante pra próximo estágio do trabalho de vocês. É a parte onde a gente vai entrar no que a gente chama de objeto de aprendizagem. Tá? Que é o que interessa pra gente. Que é o que vocês vão produzir também no último estágio desse trabalho que vocês vão fazer. O que que vem a ser um objeto de aprendizagem? Então, a ideia do objeto de aprendizagem é que você pode ter coisas... O que que são coisas? No fundo, quando essa ideia começou, ela começou muito vaga, assim. Ah, a gente queria compartilhar coisas digitais. Tá certo? E não se sabia exatamente o que que era um objeto de aprendizagem. Ah, um objeto de aprendizagem pode ser um software completo, pode ser uma animação, pode ser alguma coisa executada no navegador. O que que é um objeto de aprendizagem? E aí, tem um autor que fez uma análise dizendo assim, olha, um termo que serve pra definir tudo, não serve pra definir nada. Porque tinha uma definição de objeto de aprendizagem que era qualquer artefato que pode ser usado pra aprendizagem. Aí eu sempre dava o exemplo que uma faca pode ser usada pra aprendizagem, né? Concorda? Mas a faca pode ser usada pra outras coisas. Então, se você tem um termo que define qualquer coisa, esse termo não define nada. Tem umas definições que tentaram fazer sobre objeto de aprendizagem que eram muito restritivas. Se a gente quer dizer assim, ah, um objeto de aprendizagem tem que ser um software executável, tem que ser uma simulação, uma animação, certo? Só que, quando você tenta fazer isso, você vai deixar de fora um monte de gente, tá? Aí vem a ideia da noção de objeto digital complexo. O que que é um objeto digital complexo? A ideia, e aí é assim que é feito um objeto de aprendizagem, é que toda vez que você constrói alguma coisa, você tem várias coisas envolvidas. Você tem HTML, você tem imagens, você tem vídeos, você pode ter folhas de estilo, você pode ter várias coisas, tá certo? E a ideia do objeto digital complexo é que você vai tentar criar um cara, uma entidade, um pacote, que você vai chamar de objeto, que vai combinar todas essas coisas. Então, quando eu digo que o objeto de aprendizagem é um objeto digital complexo, eu estou dizendo que esse objeto de aprendizagem, ele vai combinar nele as várias coisas. Então, um objeto de aprendizagem pode ter várias complexidades. Eu posso imaginar que uma animação de alguma coisa fazendo fagocitose seria um objeto de aprendizagem. Só que essa animação, ela poderia estar armazenada num único arquivo. Por outro lado, eu poderia ter um negócio feito em HTML, que ensinasse para, por exemplo, crianças sobre o corpo humano. E aí eu ia ter o corpo humano mapeado, aí o cara clica aqui no coração, e aí é um link para você abrir e ver o coração. Você clica no pulmão, é um outro link, você vai ver informações sobre o pulmão. Isso poderia ser um objeto de aprendizagem? Poderia. Só que ele ia ser complexo. Ia ter várias coisas interligadas. Tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar de WebQuest, mas o WebQuest é a ideia de que você pode fazer desafios, onde a pessoa tem que ir na web, pegar recursos para solucionar alguma coisa. É uma estratégia de trabalhar baseada em desafios, que são coisas assim, né? Onde você pode montar na web, você monta um desafio, e o cara tem que solucionar esse desafio. Quando você faz um WebQuest, isso também pode ser um objeto de aprendizagem. Ele vai ter várias páginas, com links, com recursos, tudo isso interligado. Ou você pode ter até coisas interativas, né? Por exemplo, um objeto onde tem coisas com ângulos, etc, etc, etc. Então, o que a gente considera como características do que a gente chama de objeto de aprendizagem? É difícil achar uma definição precisa, certo? E não tem muitos indícios de unicidade. Cada autor definiu isso de uma certa maneira. E eu quero definir aqui com vocês o que é um objeto de aprendizagem, porque essa é a definição que a gente vai usar para o trabalho de vocês, certo? Então, eu vou dizer que um objeto de aprendizagem é uma coisa, primeiro, que dá para ser reusada. Então, que você consegue usar de um contexto para o outro. Segundo, que é digital, certo? Terceiro, é mais do que código executável. Então, eu vou mostrar para vocês que não é só código. Pode ser, pode ter texto, pode ter vídeo, pode ter outras coisas. Que adere a padrões abertos e que são voltados à aprendizagem. Então, unidade de reuso, a ideia é que você vai fazer alguma coisa que seja capaz de ser reutilizada. E a gente vai ver aqui como a gente vai fazer isso, tá? Que você possa usar em outros contextos, tá? Bom, aqui eu vou pular essa coisa do reuso. Eu não vou entrar em detalhes agora no reuso. Digital, né? Eu estou imaginando o que eu estou... Porque tem objeto de aprendizagem que não é digital. Tem papel. A gente lá no começo até fez umas coisas que não eram digitais. Mas a gente vai trabalhar aqui sempre com objetos digitais. Eles são mais do que código executável. Então, a gente está imaginando que você pode ter vídeo, você pode ter texto, você pode ter áudio, você pode ter outras coisas também. Os recursos. Aderência a padrões abertos. Então, essa parte de aderência a padrões abertos é o que eu quero mostrar para vocês. Se você começa a definir padrões para construir um objeto e as pessoas começam a aderir a esses padrões, você começa a ter a possibilidade de reusar os objetos. E são voltados à aprendizagem. Quer dizer, é alguma coisa que você define cujo propósito é aprender alguma coisa. Aí eu quero falar sobre os padrões. Vamos ver se ele terminou de carregar. Ele terminou de carregar. Certo? Está aqui o curso. Tudo bem? Tudo bem? Agora eu vou salvar e voltar. Para o curso. Está certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse objeto de aprendizagem, na verdade, esse curso que eu baixei do MIT, ele segue um padrão de um objeto de aprendizagem. Como ele segue um padrão de um objeto de aprendizagem, note, eu trouxe ele para dentro do Moodle e vou clicar aqui. O que ele vai fazer? É que aqui eu ainda teria que configurar ele melhor. E também a resolução da minha tela está muito ruim. Mas vocês estão vendo que o curso inteiro do MIT, exatamente do jeito que vocês estão vendo lá no site, ele está aqui dentro? Está vendo? Eu consigo ver a estrutura dele interna, está vendo? Toda a estrutura dele interna. Eu posso esconder isso também, se eu não quiser. E tem outra coisa interessante. Eu consigo, inclusive, fazer o Moodle, ir rastreando, por exemplo. Eu quero ver, eu quero acompanhar o que foi que a pessoa leu já. Ou eu quero fazer o marcador para toda vez que ele voltar, ele voltar no ponto que ele parou. Então, eu consigo rastrear como você está usando um objeto de aprendizagem. Então, aqui vocês estão vendo que eu consegui trazer para dentro do Moodle. Então, o que o cara conseguiu fazer? O cara conseguiu pegar o curso todo, empacotar no objeto de aprendizagem, porque o MIT segue um padrão. Eu consigo distribuir isso e consigo abrir isso no meu, colocar isso em outro lugar. Então, eu consigo reusar esse padrão. E aí, eu consigo recortar um pedaço e tal. E agora, a gente vai ver como é que a gente faz isso. E para mostrar essa parte... Professor? Oi. Bom, então, como eu falei para vocês, para conseguir alcançar esse resultado, os objetos de aprendizagem, eles vão seguir um padrão. Então, na verdade, a estrutura que vocês estão vendo, a coisa que vocês estão vendo no objeto de aprendizagem, ele tem uma estrutura onde tem os metadados, que eu vou mostrar na próxima aula o que é, a parte de empacotamento, interface de comunicação, sequenciamento e integração. Então, na verdade, o MIT, para poder fazer esse objeto funcionar e ser replicado igualzinho, dentro de Moodle ou em qualquer lugar que você queira, ele teve que seguir esses padrões. E você imagina que você consegue fazer objetos desde os tamanhos menores até os tamanhos maiores, de complexidade. Se você seguir esse padrão, você consegue pegar eles, combinar, juntar, reusar, etc. Inclusive, a indústria de produção de material educacional, em muitos contextos, tem ido nessa direção de usar padrões de objetos de aprendizagem. Eu quero contratar uma empresa, por exemplo, para fazer um material educacional para mim. Então, eu posso pedir para eles, você vai produzir conteúdo e vai me entregar no formato de objeto de aprendizagem. Muita gente já está fazendo desse jeito. Entrega na forma de objeto de aprendizagem. Então, na próxima aula, a gente vai entrar em mais detalhes. Tchau, tchau. Obrigado.